Hoje é o dia em que tudo ocorre, eu superior e mestre Serapis Bey, que a paz vos acompanha cada obra de seu dia, hoje é o dia em que tudo ocorre, não é amanhã e nem ontem, só existe o presente tudo o mais é consciência interagindo dimensionalmente, o corpo físico está sempre em seu presente, sempre no agora, mas através da consciência, vocês se deslocam na interdimensionalidade, a experiência terrestre é um tanto mais complexa que aparenta ser, vocês não estão estânticos à mercê do tempo linear, esse é um conceito da velha energia, das antigas formas, com a expansão da consciência, vocês estão sendo apresentados à realidade da vida, onde os atos futuros geram reflexos no presente assim como os passados, tudo está interligado num espaço interdimensional do não tempo, não existe o agora isolado de tudo e de todos, existe o todo, o tudo, que representam, então, vocês tomam contato com todas as energias que lhes são apresentadas nessas multidimensões, todas essas energias são trazidas de uma forma ou de outra ao seu presente, a sua vida terrestre não é apenas o que se apresenta a vocês, ela é multidimensional, o você de ontem emana energias ao você de agora, assim como o você do futuro emana energias ao você do agora, está tudo interligado e unificado em um espaço atemporal, vocês estão a se deslocar não apenas temporalmente, mas, também, dimensionalmente, seus eus superiores e inferiores estão, a todo tempo, a interagir em um nível subconsciente, há muita magia nessa vida, por isso, pedimos para estarem presentes, pois só se são capazes de sentir as energias emanadas dimensionalmente e atemporalmente, essas energias confluem para o eu de agora e, se não estão presentes, vocês trazem maior confusão a esse emaranhado energético que vivenciam, aprendam a sentir essas energias e a se equilibrarem nessa grande onda da vida, que é sua consciência multidimensional e atemporal, essa é uma pequena descrição de tudo o que representam e que emanam nesse mundo, eu vos abençoo de todo o coração, porque sou você amanha, seu eu superior, essa mensagem nos esclarece, também, que situações, que cometemos em vidas passadas, você de ontem, podem aparecer nesta vida, você de agora, a fim de serem identificadas e curadas, podem ser questões financeiras, mentais, espirituais, físicas, e, diante desta reflexão, o mestre Serapis Beio veio complementar, salve, filhos, que minhas bênçãos estejam em seus corações, não há nada que já não saibam, vocês não entendem, mas sentem essa realidade, porque já estiveram em níveis superiores, vocês estão se lembrando, se recordando e ancorando esses aspectos em seus seres, tudo é perfeito e vem em momento oportuno, relaxem e deixem fluir, mas não cometam o erro de colocar a mente nisso tudo, ela não os ajudará em nada daqui para frente, não para isso, acessem sua consciência, ela é multidimensional, sua mente, não, é linear, ancor em sua consciência através de seu corpo físico, porque, no sentir, através de seu coração, acessarão tudo que já vivenciam em seu dia, aliás, que sempre vivenciaram, fiquem em paz, meus amados irmãos, Serapis Beio. Obrigado.